Ah, mano, que porra é essa? De novo essa desgraça, mano? Vai tomar no cu, cara. O que tá acontecendo comigo, cara? Que porra? Aí, Zé. Quanto de fome... Nossa, olha o fome do Lossinho, gente. Ele pegou o fome do Lossinho, gente. Ele caiu muito ruim. Quer dizer, caiu do outro lado. Ai, bugou, que isso? Bugou, 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 bugou tudo. Tô te tampar, tô te tampar. Que isso, mano? Mano, eu tô, eu tô em mil pessoas, Zé. Mil pessoas. Que isso? Meu Deus do céu. Não, noido. Vou ter que dar dodge na trap, cara. Tem que dar dodge na trap, porque tem uma trap ali. Não tem trap? Não. Voando, voando. Nossa. Eu tenho as flash nos dois no ar. Meu Deus. Ah, nem fudendo. Não, não. Quintei, quintei. Falou. Meu Deus. Eu tenho ainda dois caras, né? Nossa. Deduzendo em um. Tá bom, tá bom. Olha essa naipeada vindo. Arroba. 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 Mas chegando Cadê o jump? Nossa 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 barra de feio Branco, branco, branco Porra é essa mano? Nossa Caramba eu morri Easy Mais um Easy Branco, branco Nossa muito bom Clipa, 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 clipa O cara mentei o Natsu em mim Pelo 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 Meu deus, olha o meu trio, cara! Perdi! Que isso? Boludito, mano! Roubou minha vaga! Olha lá o arrubado roubando minha parede! Ai, eu vou chorar! Essa atividade veio jogar pra ajudar o Clip Note! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Olha lá! Ficou parado! Foi pro Discord! Foi lá, matei! Matei! Matei o Technovic! Você ganhou! Como que eu vou esperar que alguém vai roubar minha parede, cara? Olha lá! Tô segurando, fi! Falei, não vai roubar! Ninguém rouba! Aí o Boludito foi lá e fez! Roubou! Não entendi nada! Vai! Despeja! 14 no shoot! 17! Mano, vou entrar aqui! Mano, um porra! é uma coisa que era uma parede bagulha esse msd boa mano não para que é isso mano puta que pariu msd como se eu cair lá de cima nessa bola tá mudando é só testando pra lá testa por favor nunca te pedi nada não vai vão testar essa porra e bora lá cadê a bola aí eu morrei E a bola eu vou rir de mano. Eu atravessei a bola. Meu Deus. Caraca. Vai 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 x. Atira no saco dele. Não to vendo ai. O cara aqui ó. Embaixo do nice. Peguei? Nice. Nossa. Acho que brei não. Peguei o outro. Nossa direita. Nice. Pega o daço parece com a bazuca. Onde vim? Onde vim? Nice. Que isso? Tá sozinho porra. Gorilla. Gorilla. Ai caralho. Vamos aqui em cima. Cara ele ta de zampai aqui. Nossa. Nossa. Ah não. O que que ele pegou? Vou mostrar pro Zé depois. Não. Deixa ele atirar esse filha da puta. Tá. Vai tirando meus amigos ali. Trouxa dos infernos. Matem ele. Põe a cabeça ou não velho. Nossa derrupeu o grangeiro. Tem um cara aqui velho que faz. Peguei um. Peguei outro. Peguei outro. Nossa é play do Tony boy aqui na moral. Dá não dá. Dá pra reduzir. Não vai bater ali não. Não vai bater em nada não. Vira o full direito aqui. Vem. Mas ai você ta jogando o que joga hein. Caralho. Fala crescente você viu. Na moral ta trolando mano. Não vai bater aqui. Não vai bater aqui. Que que eu tenho a ver. Não vai. Tinha uma árvore. Tinha uma árvore. Ah beleza. Beleza. Serta um Kobe daqui. Kobe. Ah. Matei. Tentar atacar lá. Atacar umas duas só. Me tem. Matei. Nossa senhora tio. Pega ele. Pega ele. Vai 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 vai. Ah droga. Nossa. Builda. Não buildava. Ah vai tomar o. Vai passar. Porra de jogo lagado. Bucê. É isso. Tchau. Tchau.